É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Alfredo Neto, como que a gente começa a semana em relação a vagas de emprego na Casa do Trabalhador? Ana, movimentação também tensa lá na Casa do Trabalhador, com aproximadamente 220 vagas de emprego para aqueles que estão aí à procura da reposição da carteira assinada, carteira de trabalho assinada. Vamos destacar as mais importantes que tem lá na Casa do Trabalhador para aqueles que estão à procura de emprego. É claro, lembrando que a maioria das vagas ficam disponíveis no site RCN67, as quantidades e também qual setor estão sendo oferecidos. Ajudante de açougueiro, três vagas. Ajudante de reflorestamento, quinze vagas. Assistente de engenharia da construção civil, seis vagas. Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanente, dezesseis vagas. São dez vagas para auxiliar de linha de produção. São oito vagas para camareira de hotel, quatro para chefe de cozinha, duas para eletricistas de instalação de veículos automotores, três vagas para empacotador de mão, três vagas para mecânico de refrigeração, quinze vagas para motorista carreteiro, dez vagas para motorista carreteiro, então, vinte e cinco vagas ao total. Também, seis vagas para motorista de ônibus, duas para oficial de serviços de diversos em manutenções de edificações. São aproximadamente vinte e três vagas para operadores de caixa e oito vagas, uma vaga, perdão, para operador de empilhadeira. Operador de jato abrasivo, quatro vagas e operador de pá carregadeira, duas vagas. Essas e outras vagas na Casa do Trabalhador, na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular, horário de atendimento das sete até às dezessete horas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site RCN67JPNews, aonde as pessoas poderão conferir cada setor, cada área e também cada vaga disponível na Casa do Trabalhador para essa segunda-feira, Ana.